E o quadro Tudo de Bom de hoje leva até você mais informações sobre esporte. Pois é, a Grace entrevistou o técnico Leão, veja só. E agora no quadro Tudo de Bom, estamos aqui com o Leão, que também veio prestigiar o lançamento do livro do Cajuru. Leão, fala pra gente um pouco do seu relacionamento com o Cajuru, o que você espera desse livro dele. Eu vim prestigiar o amigo Cajuru, mas não é um amigo agora, um novo amigo. E sim um amigo de infância, na cidade de Ribeirão Preto, no qual eu sou filho de Ribeirão Preto e muito mergulho por isso. Nós tivemos relacionamento lá, tivemos relacionamento em todo lugar e continuamos tendo relacionamento. Esse Cajuru, tão polêmico, é um Cajuru que eu gosto e aprendi a admirar. Oxalá eu pudesse ter uma televisão pra tê-lo na minha grade, todo dia, num programa de televisão. E Leão, vamos falar agora um pouco sobre futebol. Quais são as promessas pra 2008? Vai descansar um pouco? É verdade, aconteceram algumas coisas no final de 2007. Duas coisas inesperadas. Eu tive que sair às pressas do Brasil, fui até Dubai pra acertar um contrato com o Sheik, de uma equipe local. Coisa que não teve sucesso, não aconteceu. Já em Dubai, recebi um convite pra dirigir a seleção do Irã e morar em Teherã, por dois anos e meio. Um dinheiro que eu nunca vi tanto, mas recusei, porque eu acho que nem tudo significa dinheiro. E eu achei que o meu relacionamento com a minha residência, com o meu país, era mais forte. E também recebi o convite, lá em Dubai, por telefonema, do presidente do Santos, o Marcelo, no qual eu já trabalhei duas vezes e essa será a terceira vez. Aceitei e já comecei a trabalhar. Então agora, 2008, é Leão no Santos. Justamente. Nós vamos trabalhar, o Leão vai trabalhar na baleia agora, que é cientista. Mas o mais importante é que eu já conheço todo o Santos, eu já conheço o nosso relacionamento, já conheço o Marcelo, são os mesmos dirigentes, ele foi reeleito agora. Então, só que cada vez que você volta ao mesmo lugar, você fica feliz, porque você deixou saudade e não rastro. E a segunda coisa, você aumentou o seu grau de responsabilidade. Então, o meu grau de responsabilidade está aumentado, porque nós temos que fazer um ciclo novo, de um Santos que precisa ter algumas peças em substituição e tem que recorrer à sua origem também. Leão, muito obrigada, muita sorte para você agora em 2008. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau.